Todas as federações e sindicatos dessa área me procuraram para regulamentar a profissão de comerciário. Foi um bom combate, uma boa batalha, mas é lei. Asegurei a negociação, assegurei o piso salarial, assegurei a jornada de trabalho e eles ficaram felizes, eu fiquei mais feliz. E vocês sabem que a razão da minha vida é fazer leis que melhorem a vida dos brasileiros. Essa é uma delas.